Pedreiras, entre todas aquelas cidades mais belas, a mais linda. Olá, eu sou Paulo Pirata e quero te convidar para o dia 30 de abril, lá no Teatro Arthur Azevedo. Mais de 20 artistas pedreirenses estarão cantando em homenagem aos 99 anos da nossa cidade, a Princesa do Mearim. Aguardo você lá, hein? Farei um poema a ti. Eita glória, aguardo você.